Aprender a identificar se você está com sede ou fome. Nutre como assim? Nós temos que entender que a maior parte da nossa fome é sede. Lá no nosso hipotálamo, no centro da fome e da sede, são juntos. E às vezes você está com fome e aí você toma água. E às vezes você está com sede e se alimenta. Isso se confunde. Por isso, sempre consuma água quando vier aquela vontade de comer alguma coisa. Esta prática te ajuda muito a evitar o belisca-belisca entre as refeições. Beliscar faz você ganhar peso. E se você fica beliscando o tempo todo, fica difícil o seu corpo entender que é para queimar gordura. Ele só armazena, armazena e armazena. Então preste atenção. Você está se hidratando bem? Será que essa fome o tempo todo, essa vontade de comer o tempo todo, não é falta de água? Toda vez que você lembrar de comer, vai lá e toma dois copos de água. Espera dez minutinhos e se a fome continuar, então realmente era fome. E aí você se alimenta. Dois, não estimule o depósito de gordura abdominal substituindo água por bebidas açucaradas. Muitas vezes você está com sede e toma um suco ou toma uma água de coco. Estou falando, às vezes, de substâncias saudáveis primeiro, porque todo mundo sabe que o refrigerante é o pior. Mas mesmo os sucos, água de coco e também os refrigerantes, eles atrapalham demais. Por quê? Todas as vezes que você está com sede e você toma um copo de suco, você induz também a produção desse hormônio que é a insulina. E você está consumindo frutose, que é o açúcar da fruta. O consumo dessas bebidas açucaradas, ricas em frutose ou até mesmo que contém açúcar mesmo, né? Que transformam em glicose dentro do nosso organismo, ativam a insulina, piorando muito o nosso depósito de gordura. A insulina, como eu disse, é um hormônio armazenador de gordura e impede que você elimine. Uma coisa é você consumir um alimento, uma fruta que tem fibras, que tem o bagaço. Então a glicose vai chegar na sua corrente sanguínea de forma mais lenta. Quando você consome um suco, uma bebida açucarada, a absorção é muito rápida. Faz com que você ganhe peso muito mais do que você consumir uma fruta, por exemplo. Se você achar difícil essa meta de não substituir a água, você pode, por exemplo, colocar na sua água, hortelã, gengibre, fazer uma água saborizada. Mas nunca uma água açucarada ou doce, que tenham aí sucos de frutas ou refrigerantes. Tome cuidado também com mascar chiclete o tempo todo. O chiclete tem açúcar e se ele não tem açúcar, ele tem adoçante. Que nós sabemos que também o adoçante estimula a produção de insulina. Então se você toma suco o dia inteiro ou fica mascando chiclete o dia todo, isso atrapalha muito o emagrecimento e a perda de gordura abdominal.